Música 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 Amém, 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 não quero mais amar Amém, 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 não quero mais amar Porque chorei, quem eu amei só me faz pesar Porque chorei, quem eu amei só me faz pesar Amém, amém Amém, não quero mais amar Amém, amém Amém, não quero mais amar Porque chorei Quem eu amei Só me faz pena Porque chorei Quem eu amei Só me faz pena Amém, amém Amém, não quero mais amar Amém, amém Amém, não quero mais amar Porque chorei Porque chorei Amém, amém 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 Assim é que eu perdoe 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 Música Eu não toco meu banchinho, barradinho desse pó Eu moro lá no deserto, sem vizinho vivo só Só meu negra quando pia na paquete está no bom Eu te amo, Xica, porque eu chorarão 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 Música Eu não toco a terra, vou com a seca, larga, pó A bachada do areião, eu sinto pra ser maior A rolinha quando anda, o areião faz caracó Só me alegra quando pia na paquete está no bom Eu te amo, Xica, porque eu chorarão Eu te amo, Xica, porque eu chorarão Eu faço minha caçada, meia tendo e saio só Eu te amo, Xica, porque eu chorarão Eu te amo, Xica, porque eu chorarão Eu te amo, Xica, porque eu chorarão Quando eu sei de uma notícia, que eu troca a tabião Meu coração da palanca fica meio barulho Eu te amo, Xica, porque eu chorarão 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 Amém. Eu saí lá da campina, venha ter do amanhecer, pra casar com a paulistinha, a casa da velaria, e eu também com a paixela, nem eu não me lembro, se o amor é meu, se o coração é meu, aqui estou pro que der e vier. O amor é meu, o coração é meu, se aqui estou pro que der e vier, o lugar é meu, o coração é meu, de mal beijado entrego a quem quiser. O amor é meu, o coração é meu, de mal beijado entrego a quem quiser. O amor é meu, o coração é meu, aqui estou pro que der e vier, o lugar é meu, se aqui estou pro que der e vier, o lugar é meu, se aqui estou pro que der e vier. O amor é meu, o coração é meu, se aqui estou pro que der e vier, o lugar é meu, se aqui estou pro que der e vier, o lugar é meu, se aqui estou pro que der e vier. O amor é meu, se aqui estou pro que der e vier, o lugar é meu, se aqui estou pro que der e vier, o lugar é meu, se aqui estou pro que der e vier. O que aconteceu ali ó? 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 Vem no meu rancho, na boca da noite, baixei a cabocla, e nas paixões, perguntei pra ela, por que chora tanto, banhada de pranto, depois da rota, eu vim abortando da venta da estrada, em perto o inimigo, carro para a rua. Aquele ricaço pegou no meu braço, não tem boca, bom, pra poder escapar. Eu fiquei de história, meu morrão por mim, virei como um rio, pra trás eu voltei. Eu cheguei na praça, mas não abri o braço, me plantou com graça, tem tudo que tem, eu já tô chegando, eu pra braço, canto, puxou do remorque, mas tempo não dei. Com o clamor do rei, eu virei seu galê, no meio da roupa, que passa por mim. Com o clamor do rei, eu virei seu galê, no meio da roupa, que passa por mim, virei seu galê, no meio da roupa, que passa por mim, virei seu galê, no meio da roupa, que passa por mim. Com o clamor do rei, eu virei seu galê, no meio da roupa, que passa por mim, virei seu galê. Com o clamor do rei, eu não posso mais cantar. Sinto aqui dentro, deste peito de caboclo, a saudade pouco a pouco, percurando me matar. Sinto aqui dentro, deste peito de caboclo, a saudade pouco a pouco, percurando me matar. Sinto aqui dentro, deste peito de caboclo, a saudade pouco a pouco, percurando me matar.